E falando sobre impactos ambientais relacionados à bauneabilidade e saneamento básico, nos últimos 20 anos o Ministério Público Federal tem acompanhado essa situação por aqui. Sobre isso, a gente vai acompanhar uma reportagem a partir de agora. São 12 ações referentes à bauneabilidade de praias e saneamento básico da capital do estado. O levantamento mostra ações de alerta à Prefeitura e à Casam sobre danos ambientais. Também pontua medidas para o melhoramento dos serviços de tratamento de água e esgoto desde o início dos anos 2000. A primeira ação sobre bauneabilidade foi na Lagoa da Conceição. Nós temos uma ação que nós já estamos há alguns anos executando contra o município e contra a Casam, que é para tratamento de esgoto da Tapera. Temos uma ação grande ali na bacia hidrográfica do Manguesal de Itacorubi também. E tem uma parte, uma grande parte daquela região, que inclui Itacorubi, Santa Mônica, Córrego Grande e Trindade, que ainda está para ser solucionado. Saneamento e poluição de praias. Destaque para o transbordamento da Lagoa de Evapo e Infiltração da Estação de Tratamento de Esgoto na Lagoa da Conceição em 2021. Petição indica que o esgoto bruto continua sendo despejado. Outra ação fala do Manguesal do Itacorubi e do impedimento para novas construções na região. O MPF recomenda soluções que são consideradas urgentes. Sempre jogam nesses programas, se liga na rede, Floripa, Sanear, que a gente sabe que são importantes, que têm um resultado, mas é um resultado muito ínfimo comparado com a grandiosidade do problema. A Casam diz que sempre recebe as recomendações do Ministério Público Federal e responde de acordo com a demanda. A entidade aponta que a tecnologia e inovação aplicada às atividades desenvolvidas podem contribuir com a melhora dos serviços. A Casam traz todo um projeto de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, que protege a praia ou o rio. E a gente tem a questão toda da drenagem urbana, que é onde recebe água de chuva, que é de responsabilidade da Prefeitura, e isso afeta direto. O nosso sistema mais seguro de Santa Catarina, tudo é de forma dobrada, para que se tiver qualquer emergência, o outro sistema em paralelo funcione. Mas a gente vê que ainda tem muita ligação clandestina. No Brasil, o marco legal do saneamento estabelece metas para atingir 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033. Cada região do país discute um prazo específico para bater as metas. Aqui em Florianópolis, a intenção é atingir a prestação dos serviços até 2030. A Prefeitura da cidade argumenta que é necessário o investimento de cerca de um bilhão de reais, e isso em um período de cinco anos. Além disso, outras ações devem ser feitas para organizar esse cronograma. Uma ação muito importante e estruturante são as obras de rede de esgoto, instalação de rede e tratamento de esgoto. Isso é contratado junto à Casam. A Prefeitura notificou para que a Casam antecipe as obras dos próximos dez anos em cinco anos, nos próximos cinco anos. E a Prefeitura também está entrando com um programa de financiar as obras individuais para se conectarem a essas redes de esgoto. E chegar em um nível adequado de saneamento requer planejamento e corpo técnico que entenda sobre o assunto. Este engenheiro sanitarista comenta que tem como organizar gestão. Onde estão as nossas redes de drenagem? Como elas estão operando de maneira correta? Como estão as nossas redes de esgoto? Como estão as nossas elevatórias? Nós, sabendo como está essa situação, a gente consegue criar indicadores. E com indicadores, a gente consegue criar um planejamento estratégico para entender como a gente consegue gerenciar isso, como a gente consegue planejar investimentos para isso e como a gente consegue gerar investimentos para o que a gente precisa fazer além do que a gente já tem. E aí Obrigado. Obrigado.